Seu coração, que estou na rua, pensei pra casa, mas eu perdoe o meu coração O que é minha? Por muitas vezes já me pensei que eu namoro assim, já não sei qual a ilusão O dia que eu preciso me falar, meu modo de tratar, aquele que eu amar ninguém quer bem Pensei que você não se arrepende, enquanto no mal você se derrubou, você pode me perder Assim da vida não me recebe, me vou mudar não pode identificar, alguma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sonho Pra me perceber Tu me deixa tão contrariado Bora Chacau, travo o pessoal pra cá Chacau, vem todo mundo pra cá Você volta já, milhão Bora comandado, vai ganhar Beleza Vem pra cá Vem pra cá Vem pra vereadora Olha a mesa, é a vereadora Sandra Beleza João Ribeiro, secretário Prefeito Célio Todo mundo aqui, gente Pra pedão, pra pedão, aqui é rochado Daniel Oliveira Registrando essa passagem Olha como é que tá Olha o tamanho do Olha o tamanho dessa taxa, gente Abre quarenta quilos Cuscuz Meu amigo aí, Manel Cristalino Tudo bem, Manel? Tudo bem Beleza Beleza Tudo bem Libertar a fé e pro povo Meu amigo Zé Pereira O rezador Do Cinti Retiro É isso aí Zé Pereira Marcando presença aqui O homem que reza Bom dia pessoal Mais um sabadão aqui na Secretaria de Obras Chegamos aqui cedo Cedo, 4 da manhã Com você e o nosso rejão A gente vai ser muito maior prazer Graças a Deus O pessoal todo sábado está aqui Cada dia o pessoal aumenta mais Então é muito gratificante para a gente Trabalhar, acordar cedo, mas contar com a presença Vocês todos para fazer esse cafezão Então isso é muito importante É o que dá estímulo para a gente trabalhar cada dia mais Então a gente agradece em coração A presença de todos, nossos amigos aliadores Muito gratificante estar aqui com vocês Vou passar a palavra para o nosso prefeito Para ele convidar todo mundo para esse cafezinho Bom dia a todos E a todos que estão aqui presentes Bom dia a todos aqueles que nos acompanham Através das nossas redes sociais É mais um dia de sábado que a gente tem que agradecer O grande Deus por estar aqui junto com vocês Com essa quantidade de gente tão grande Que cada vez cresce mais A gente tem que agradecer de coração A todo mundo que está aqui presente Agradecer aos nossos vereadores que estão aqui presentes Agradecer aos nossos secretários que estão aqui presentes Agradecer sempre nesse momento As pessoas que trazem a sua contribuição Trazem aí o pão, a banana, a merancia É o custo e está pronto aqui Então esse patrocinador do café Nos café do café da manhã aqui Café com o prefeito A gente só tem que agradecer Eu estou com um grande amigo meu aqui É Cristalinho Chaves Manoel 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 Cristalinho Cristalinho Está aqui sempre presente aqui Não perde o café da manhã Ele disse que sempre é bom E ele sabe estar sempre com a gente É assim meu? É obrigado É É É bom assim É bom demais Não tem que ver isso não Não Mas até agora com certeza A gente só agradece Essas pessoas maravilhosas Sentir aqui Ele sentiu Cada um de vocês O calor humano Que a gente achava Estar junto com vocês Eu sempre posso dizer assim Se eu fosse O tipo de outras pessoas De outros prefeitos Que passarem por aí Alguém estivesse em casa Tomando café com a minha família Mas minha família são vocês Minha família é o povo Que está aqui Dividindo esse café Junto com a gente Dando mais força Para nós trabalhar Tem pessoas que não tem Credibilidade nenhuma Que pega um celular Vai para as redes sociais Mentir Fazer pequenos Isso aí o povo já sabe O tamanho das mentiras Porque eles não tem nada Para ninguém Eles não tem nada Para o povo E nós temos Nós trabalhamos Todo dia que Deus há Os vereadores Do nosso lado aqui Da opção Os secretários Todos os estudos Para trabalhar Sabemos que a gente Não pode atender A todo mundo Mas vamos atender O que a gente vai fazer A gente está passando Por uma crise Ela é mundial Ela é mundial Ela é do Brasil Então São Miguel Não pode ser diferente Mas São Miguel Graças a Deus Tem um médico Tem um médico Atendendo no hospital Tem um médico Atendendo nos postos de saúde Tem um médico Atendendo na maternidade Tem equipe pronta Trabalhando Então os nossos vereadores Que faz É a gestão Sede A gente vai dizer Como vocês sabem Vereadora Vereadora Sandra Vereador Zadnius Vereador Elias Vereador Elvio Vereadora Michelle Vereadora Cristiane Trabalha todos os dias Para nós Continuar trabalhando Cada vez mais Por vocês Esses é os vereadores Que trabalham Para o povo Então eu quero dizer Para vocês Estou muito feliz Enquanto vocês falam De mim Nós trabalham Junto com o povo Quem defende É o povo Quem defende É Deus Para o nosso comando E o povo Independente Pode parar Quanto vai parar Mas Deus dá força E morar Para nós trabalhar Um abraço grande E vamos tomar Esse café maravilhoso Vai lá Pessoal Deixa o like Nesses vídeos Que é muito importante Com essas palavras Do nosso prefeito Sérgio Por são os heróis Que é de toda a cidade São Miguel Secretário João Ribeiro E vamos tomar café É isso aí pessoal Vamos lá Todo mundo encosta O homem vai começar A servir Opa É 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